E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou fazer a tag 50 coisas sobre mim É isso mesmo? 50 fatos sobre mim Tem uns 3 meses que eu tô fazendo essa lista Porque se alguém virar pra mim Falar 50 coisas sobre vocês Acho que eu consigo falar isso na hora Nunca, então eu fiquei esses últimos 3 meses Anotando de 1 a 50 Várias coisas que Vieram na minha cabeça assim E a lista finalmente Ficou pronta Até mais, eu tenho 56 fatos aqui Mas eu não vou falar todas Caso vocês estejam interessados em saber um pouquinho mais de mim Esquisitices e etc Continua assistindo Eu gosto do M&M's, do amendoim que vem grudado Quando vem dois juntos E vem um errado É o meu favorito, toda vez que eu pego um pacote de amendoim Ou um pacote de M&M's A primeira coisa que eu vou procurar é o M&M's e o amendoim Defeituoso, que pra mim são Os melhores de todos, não sei porquê Mas tem um gosto especial Meu coração palpita quando eu vejo o homem dos correios A minha conta do Ebay foi criada dia 28 de agosto de 2003 Vocês tem noção? São 12 anos de conta de Ebay E tenho mais de 250 qualificações por lá Odeio azeitona Com todas as minhas forças Vai morder, empada, delícia Tem aquela azeitona no meio pra foder tudo Detesto Eu não consigo dormir com a porta do meu quarto aberto Eu fico com gastura Se eu deixar aberto e tiver com preguiça de levantar Eu deixo Daqui a 15 minutos eu vou ter que levantar pra fechar Porque eu não gosto Tenho medo Vai que entrar alguém Se eu ver um filme de terror Eu sou aquele tipo de pessoa Que vai buscar uma água É na hora que eu tô voltando Apaga a luz Sai correndo Posso derrubar metade do copo de água no chão Mas eu tenho que sair correndo Porque eu acho Que alguma coisa vai me pegar também Todo mundo é assim Eu sou muito Mas não é todo mundo O Daniel não é assim Pode não mostrar Mas todo mundo é Nossa gente Eu fico com água inteiro Você acende Tem que dormir Aí a casa inteira tá acerta Você vai atalhando assim É bem isso Pior que eu vou acendendo todos A primeira Depois a outra Acendo tudo que tem pra acender Aí na volta é assim Pra pagar tudo Sim, é desse jeito Outro medo Mar aberto Eu tenho pabô de estar no mar aberto Gente, eu até consigo entrar Mas se eu ficar muito Se eu passar de alguns minutos Eu já começo a dar um leve desespero Porque quando eu era mais novo Foi naquele maldito banana boat Aí o moço era sacana E na época eu era uma rolha de poço Então eu caí do banana boat No meio do mar Super pra frente E eu não consegui subir nunca mais Acho que a Joia não sabia desse caso Eu tentava subir Mas eu era uma bolinha E eu não conseguia subir naquele trem Gente, por amor de Deus Eu comecei a gritar Até que 300 pessoas tiveram que me ajudar A subir no banana boat de novo E eu tava dentro daquela água Imaginando mil bichos Imaginando que uma baleia Eu ia vir passar debaixo de mim Sei lá, me levar Não gosto, gente Não gosto de mar Eu vou até aqui assim De água Depois disso eu não vou mais Quer ver meu próximo fato Eu tenho medo de sereia Gente, não é brincadeira É porque eu acredito um pouco Em seres místicos, sabe? E imagina que você tá Nadando no mar Parece uma mulher na sua frente Tipo, você dá um oizinho E aí, beleza? Como vai? Eu tô bem E você? Eu tô ótimo Eu vou dar um mergulho aqui E na hora que ela vai mergulhar Sobe uma cauda gigante Eu ia desesperar Juro Eu ia desesperar muito E eu acredito que elas existem Então eu acredito que elas Um dia ainda vão fazer isso comigo Pra eu me cagar em tempo Sereia tem essa voz grossa aí Essa minha sereia é travesti, tá? Entendi Deixa ela Sempre tem alguma coisa Dentro da capinha do meu celular Deixa eu ver aqui No caso Temos um desenho De um gatinho Que eu fiz num post-it E Mensagem de biscoito da sorte Que tá escrito Os que leem sabem muito Mas os que observam Sabem muito mais Próximo ponto Tenho pavor De gente Que come Fazendo barulho Viu, Julia? Você também faz Eu também faço barulho Gente, mas eu não escuto Meu próprio barulho Na verdade eu escuto E eu tenho pavor Do meu próprio barulho Porque quando eu tô comendo E eu sinto que eu tô fazendo Barulho alto Eu mastigo pela metade Assim, ó Eu tô bem É horrível Mas quando tem gente Comendo muito alto Do meu lado Eu só consigo Prestar atenção naquilo Quando você tá no computador E vem a pessoa do seu lado E fica assim Com aquela respiração Mas o pior pra mim mesmo É quando a pessoa Tá fazendo barulho Molhado Tipo Pra nada Por nada Não tá fazendo nada Não tá nem comendo Mas tá Eu quando eu era mais novo Eu era Exótico Vamos dizer E eu tinha vários pieces Eu tinha dois Snake bites aqui Eu tinha um twister Aqui Eu tinha um piercing Aqui em cima Três furos De cada orelha E meus alargadores De 15 milímetros Hoje em dia Só sobrou Esse pequenininho Eu tenho um terceiro mamilo Eu sou uma pessoa Que reviro A noite inteira Enquanto eu tô dormindo Meu travesseiro Eu devo virar Assim umas 50 vezes Na noite Porque eu gosto Do lado gelado E eu meço 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 Muito Depois pergunto Pro Daniel Ele vai saber Porque eu acordo Ele a noite inteira Parece que eu tô dançando Um axé A noite Para minha sorte Eu posso passar Uns dois dias Sem passar desodorante E esse é caso De às vezes Eu não tomar banho De um dia Que o outro Mas é caso de urgência Tá gente Não tem problemas Com o CC Graças a Deus Toda vez que eu vou Comer japonês E eu tô comendo Num prato branco Eu faço desenho Com o meu hachi No show E depois Desenhos elaborados No meu Instagram Acho que tem algumas fotos Aí pra trás Eu tenho uma mania enorme De quando eu tô vendo Televisão E tem uma cena De sexo Eu fico A cena inteira Imaginando Essa pessoa Tá realmente pelada Ela tá de etapa sexo Será que isso é de verdade? Ai meu Deus Não é possível Será? Etapa sexo É fita? Como é que eu faço? Isso leva pro próximo fato Que toda vez que eu tô vendo Uma série Tipo a Sense8 Quem viu o Sense8? Levanta a mão aí Ou comenta aqui embaixo Tem várias cenas Que o pessoal Tem uma mesma cena Em três lugares diferentes Eu fico pensando Só no trabalho Que o povo teria De fazer essas cenas Gente O mesmo cabelo Mesma roupa Mesmo look Mesmo machucado Filmado em vários lugares diferentes Eu fico desesperado Pelo povo Da produção Provavelmente vocês também Mas eu ando no ritmo da música Eu tô escutando Quando eu tô na rua Quando eu tô fazendo esteira E eu tô gostando da música Eu desfilo Desfilo masculino Não é Victoria's Secret não Mentira É assim Eu acredito em ETS No caso tem um ali Sempre que eu entro numa loja E eu tô usando uma roupa Daquela loja Eu acho que as pessoas Vão achar que eu tô roubando Muitas vezes que eu até Não entro na loja Quando eu tô usando a roupa De lá Porque eu penso Ixi Esse povo vai achar Que eu tô levando o mesmo Então a pessoa vai pensar Hum Esse bicho Eu só compro aqui Nessa loja de apartamento Pobre Gosto mais de maionese Do que de ketchup Nunca assisti Cavernas do Dragão Chiquititas E nem chaves Não entro em loja Que eu sei que o vendedor É insistente Não entro mesmo Faço questão de passar direto Posso gostar de alguma coisa Na vitrine Não vou entrar A pessoa tem o poder De me convencer A levar um vestido Pra mim E um salto Porque Sei Eles tem um poder mágico Que tudo que tá na loja Que você não quer Eles conseguem fazer você levar E eu caio nessa E eu levo tudo Então não entro A minha marca de acessórios Bolsa Society Eu criei O logotipo O site Os produtos A loja Fiz as imagens Tudo em menos de 5 dias Já tava no ar E eu já fiz minha primeira venda Depois de 2 dias no ar Esse fato não é novidade Mas a coleção Tomagostes Caso vocês não tenham visto Tem esse vídeo aqui Entre Eu sou viciado em série E eu me sinto super mal Quando eu vejo uma série Em um dia Porque eu me apaixono Por todo mundo Aí acaba no mesmo dia Aí eu tento me segurar Mas eu não consigo Ah, vou ver um episódio hoje Vejo uma outra manhã Aí quando você vê Você já acabou a série E já são 5 horas da manhã Sou desse Toda vez que eu vou usar O banheiro público Eu juro por Deus Eu olho pro teto Olho pras paredes Pros lados Pra ver se não tem Uma câmera escondida Quando eu tô muito cansado Na rua Trabalhando Eu fico imaginando Minha cama Os 4 travesseiros E meu cobertor E uma série E um cafezinho E eu assim Isso é tortura Porque eu tô lá trabalhando ainda Falta 5 horas Pra acabar o trabalho Eu gaydar Não funciona Posso jurar de pé junto Que a pessoa é hétero Passou 5 dias Já tá pegando 9, cara A minha língua É super curta Eu não consigo lamber O fundo do noninho Eu não serviria Pra ser lésbica Sempre que eu tô Num lugar Que eu tô à toa E tem uma rede De impressora aberta Eu mando imprimir Coisas aleatórias Então provavelmente Muitas pessoas Já receberam selfies minhas E memes estranhos No meio do trabalho Sem saber de onde que veio Eu tenho mania Se eu coçar aqui Eu tenho que coçar aqui Se eu fizer assim aqui Eu tenho que fazer assim aqui Se eu puxar minha orelha aqui Eu tenho que puxar minha orelha aqui Se eu der um tapa aqui Eu tenho que dar um tapa aqui Tenho mania que toda vez Que eu como alguma coisa Ou faço algum lixo Alguma coisa Eu tenho que compactar meu lixo Então tipo assim No McDonald's Eu pego a embalagem Do batata frita Eu dobro no meio Dobro de novo Dobro de novo Eu coloco dentro Da caixinha do hambúrguer Que eu dobro, dobro, dobro Aí eu pego o guardanapo Enfio dentro Pego o canudo Coloco dentro Enfio tudo dentro do copo Entendendo Aí vira Um lixinho dentro do copo Eu tenho essa mania Tudo Bate cereal Embalagem Eu pego, dobro Coloco dentro do bolso Pequenininho Compacto os meus lixos E jogo fora, né Que leva pro outro fato Se uma pessoa Tá na minha frente Na rua Joga uma coisa no chão Eu capo Igual eu fiz hoje Inclusive Peguei assim Moça Você deixou cair Vou colocar no lixo pra você Tá Puta Teve uma vez Que a menina jogou o trem no chão Eu gritei assim Porca Ela virou pra mim E falou assim Nossa Não importa nem de porca É grossa Eu gosto de misturar Coisas salgadas Com doce E um dos meus favoritos É milkshake com batata frita E também Pão de queijo Com brigadeiro enfiado Gente Melhor coisa que você pode comer Na festa de criança Por favor Experimenta Eu sou uma pessoa Super travada Pra fazer xixi Em público Se tiver alguém Dentro do banheiro Comigo Eu tenho que esperá-la Sair pra eu conseguir Senão eu vou ficar lá Assim Mictório Nem pensar Quando eu era criança Eu fiquei Uns três meses Tentando convencer Minha mãe A mudar meu nome Pra Tommy Que era o Power Ranger Branco Esse fato Todo mundo aqui em casa Sabe E detesta Amo música de Natal E escuto fora de época Eu não detesto Só acho esquisito Eu gosto de música de Natal Me conta dizendo Piranha Sou ex-reality Alguns de vocês Já devem saber Mas eu participei Da temporada de Moda Capricho Da segunda temporada Não ganhei Fiquei em quarto lugar Eu sei falar Eu quero te comer Em linguagem de sinal Que ótimo Gosto mais de Nintendo Do que de Playstation Pá E Xbox Eu gosto mais de Nintendo Por quê? Porque eu gosto de jogo idiota Eu gosto de Kirby Não é jogo idiota Mas esse jogo mais infantil Assim Mais bobo Que não tem muitas coisas De tirar E matar as pessoas Não é minha onda Eu gosto de Kirby Eu gosto de Mario Eu gosto de Nintendo Eu gosto de Como é que chama aquele? As pessoas Animal Crossing Animal Crossing Eu gosto de jogos Eu gosto de simuladores Tipo tomar gosto também Nada Só onda Quando eu era criança Eu fazia aula de Hipismo Isso Quando eu era criança Eu fazia aula de hipismo E eu era cismado Em ter um cavalo branco Chamado Charlie Charlie Cadê você? Eu já tive cabelo De todas as cores Comecei no laranja Que foi pro Azul Verde Amarelo ovo Rosa Azul com rosa Preto com branco Platinado Cinza Etc Um dia Eu vou fazer um vídeo Mostrando todas essas fotos Que eu não sei onde elas estão Vou achar Quando eu tô no avião Eu gosto de dormir Sentado no chão E debruçado em cima do banco Deu pra entender? É porque eu gosto de dormir de bruxo Eu não gosto de dormir Aí você fica assim Naquela cadeira Aí você vai caindo pro lado Aí você vai quebrando o pescoço E é tudo errado Não dá Não gosto E eu juro por Deus Que é confortável Viu gente? Pra quem gosta de dormir de bruxo Por favor Tente Eu acho que você vai gostar E se não for assim Eu gosto de Inclinar completamente pra trás Aí eu cruzo as pernas E eu coloco no banco da frente Só que aí Fica empurrando a pessoa da frente Não é muito legal Mas também é uma posição muito confortável Quando eu era mais novo Eu fazia diário Todos os dias de minha vida Eu escrevia diário Eu tenho diário de 2003 a 2009 Todos os dias Sem pular Hoje eu faço em vídeo Ha! Ha! Tá aí Daniel de 2003 Seu besta Eu devia ter começado o vídeo em 2003 Meu celeb crush É o Channing Tatum Eu tenho mania A noite quando eu vou ao banheiro Eu não gosto de acender a luz Não sei porquê Por causa da claridade Não quero Gosto de ficar no escuro Aí quando eu tô na frente do espelho Lava na mão Ou escovando os dentes Eu tenho mania de chegar perto E fazer careta Assim ó E eu me assusto É muito bizarro Você fazer careta pra você mesmo A noite No espelho Depois tenta hein Medo Quando eu vou atravessar a rua E tem canteiro No meio da rua Eu faço questão De dar a volta no canteiro E atravessar na parte que não tem Ecologicamente correto Vou contar uma coisa pra vocês Quando você pisa na grama Vocês já perceberam que tem partes Do gramado Que não tem mais grama Que é apenas terra Sabe por que aquilo Não tem grama mais? Porque as pessoas pisam Compactam a terra E impossibilita o crescimento de grama Então aquele buraco Que tá ali Foi você que fez Eu tenho O varinho do Harry Potter Que eu mandei tornear No capo inteiro Pandoca Engarra de um Leveosa Mágico Então tá gente Eu vou encerrar esse vídeo Da semana aqui agora Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham gostado De aprender umas coisas estranhas Etc Sobre mim Não esquece de curtir esse vídeo Por favor gente Curte E comenta E se inscreva Se você não é inscrito Se você é inscrito E você gosta Passa pros amigos Que agora a gente tá Rumo aos 6K e meio Querendo 10K Quero Então é isso gente Muito obrigado Por ter assistido E até o próximo Tchau Ai mas tô gravando Então tá gente Eu vou ensinar esse vídeo Dessa semana Por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora vou ensinar Gosto de mim Zendo mim Debra 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 Debra